Inauguração da Unidade de Saúde da Glória Mais uma vez, registrando A UPA, a gente vai agora, os ministros que vão trabalhar no UPA Para que nós possamos organizar, acho que vem toda a demanda da cidade O amor da saúde O ponto, darema A UPA, a gente vai agora, os ministros que vão trabalhar no UPA A UPA, a gente vai agora, os ministros que vão trabalhar no UPA Graças a Deus, juntos, nós conseguimos agradecer ao prefeito Não só por essa grande obra, mas por todas as obras que ele tem se empenhado Convidamos agora, para fazer o uso da fala, o diretor da Unidade da Glória É de festa, mas é de agradecimento também Primeiramente, ter dado a oportunidade, junto com outros funcionários A Lenita, com qualidade Nós vamos ser passados Nós é saber que estamos Da Câmara Municipal de Vila Velha, presente neste ano Que será o diretor, que já é o diretor Inaugurando o P.A. da Glória Viva! 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 Amigos em pé, amigos e irmãos e colegas. Amigos em pé, amigos e irmãos e colegas.